Bom, gente, Flamengo e São Paulo vão decidir a Copa do Brasil em dois domingos, 17 e 24 de setembro. Os manos de campo ainda vão ser sorteados. Tudo com transmissão da Globo, é claro, hein? O Esporte Fetacular, inclusive, convidou dois narradores diferentes para contar como Flamengo e São Paulo se classificaram para essa decisão. Z1 e Ney Silva, representantes do futebol raiz, vozes da Várzea, narrando em dois templos do futebol brasileiro. Muito feliz, né, narrar aqui meu primeiro jogo profissional, principalmente um jogo desse tamanho aí, Corinthians e São Paulo. Para mim é motivo de muita gratidão. É eu que venho dos campos de Várzea, tudo que eu estou vivendo aqui é um sonho. Ney Silva! É nada, mas um jogo de qualidade autoriza o árbitro. Fala, galera, aqui quem fala é Ney Silva, a voz da Várzea. Fui convidado pelo Esporte Fetacular para contar a história deste grande jogão entre São Paulo e Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. Fui espetacular, fez uma matéria comigo lá no golzinho da Galícia, daquele golzinho desproporcional na ladeira. Eu vim, eu vim, alô, alô Salvador, vai começar a fofoca. Eu sou o narrador dessa parada. A torcida começou a gritar, a vida e 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 a vida. Eu recebi um convite pelo Esporte Fetacular de narrar simplesmente, nada mais do que nada menos, a semifinal da Copa do Brasil. Meu nome é Zaqueu Teles, eu sou conhecido como Z1, a voz marcante, eu sou narrador de Várzea na comunidade de Salvador. Eu sempre pensei em estar de um lado de um narrador oficial dentro da cabine da Globo. E hoje tem Luiz Roberto, né, que é um grande narrador, que inspira muito jovens da periferia. Eu sou um deles, eu sou lá de Salvador, na Bahia, eu fiz uma narração lá no golzinho, dentro da favela, na periferia mesmo. Tô ligado, tô ligado. Espelhando em você. É nada. É, na favela lá mesmo. Mandão sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem, garoto. Muito bem, muito bem-vindo, camarada. Muito obrigado. É seu, manda ver. Tamo junto. Então eu vou dizer pra vocês, se prepara, porque o bicho vai pegar. Por fim. Eu vi. Primeiro jogo, 2x1, Corinthians. Tá aí o São Paulo, grandão, com o apoio da sua torcida. Zoada de verdade. Vamos ver quem vai pra final. São Paulo ou Corinthians? Que domínio com qualidade ali do Iroberto, deu em nada. Deu em nada, irmão. É madeira. Cortou pra esquerda. Vai juntar, meu Deus. Que golaço! Que golaço! Que golaço! O L do rato é o nome dele! Olha o time do São Paulo. Vai avançando, vai avançando. Murilo, mais uma vez. Meteu a foteada. Olha o perigo! E aí o Lucas Moura. Já meteu a foteada. Dominou! Olha a cabeça! Gol! Coloca 2x0 no placar. E esse resultado vai classificando o São Paulo. Que pegada do goleiro, Cássio. Que pegada sensacional, meu amigo. O Lucas não acredita. O time do Corinthians tendo muita dificuldade pra achar o último passe. Vai colocar pra cima? Colocou a bola pra cima. Bola na área. Tem toda a bicicleta ali, irmão. Saiu um Veloflip. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a torcida do São Paulo agita. Fim do primeiro tempo! Nada mais, nada menos do que já tá vós. Porque provavelmente eu vou sair daqui rouco. Porque hoje é Flamengo e Grêmio. O Maracanã com 70 mil torcedores. E estão empurrando o time do Mengão. O time do Flamengo. O Flamengo veio do outro jogo, venceu por 2x0. Vamos ver o que vai dar hoje. Alô, mamãe! Eu tô na Globo. Seca brigou. Riquelor, mamacassou, vendo o passe pra trás. Pode ser o chute cruzado. A torcida malocuia, vendo o lançamento. O que é que tá pro Henrique? Salve o goleirão de pé trocado! Até agora ninguém ouviu falar o nome do Luizinho de Soares. Será na favela? A galera já tava xingando ele todo. Partiu a rascaeta, que é que sobe pro Henrique e faz o corte. Pode sair o gol. Tira de qualquer maneira o zagueirão. Forte em cima do Gabigol. Forte em cima do Gabigol e vai sair a chapinha. É, pai, na favela é assim, no Maracanã também. Vincarou a marcação, levou pra dentro do Gabriel. Forte bateu, bateu em cima da marcação, Gabriel. Não é assim, rapaz. Vai fazer o lançamento pro meio. Pintero recebeu. Fez o corte no esporte, sai o primeiro gol do Grêmio. Sai o cara, cara, bateu. Salve o goleirão, Matheus Pereira de mão trocada. Uma jogada espetacular do Grêmio. Um chute colocado de a rascaeta, obriga o goleirão a fazer uma grande defesa. Conta Pinto, juizão. Fiz do primeiro tempo, mas fica aí. Se prepare para as fortes emoções. Começa o segundo tempo. 2x0, São Paulo, em cima do Corinthians. E agora é o seguinte, segundo tempo é pra dar tudo, irmão. Segundo tempo é pra decidir a parada. Parada, quem é o escão de raça de verdade? É o São Paulo ou é o Corinthians? Que bola de qualidade, Diplom. Olha o gol. Brincadeira. Meu Deus. Ia ser um golaço. Meu Deus. Deu o que impediram, foi. Foi impedimento. Lucas sobre o domínio da bola. Ah, vai acelerar. Lucas grandão. Cortou. Voltou. Olha o gol. Olha o gol. Me ajude. Meu Deus, véi. Foi um suco de uva disso e faz. Tira, Rafinha. Sem brincadeira, irmão. Bola pro mato, que é final de campeonato. Final não, sempre final. Ainda é com muito perigo. Olha aí. Voltou. O Wesley cortou um, cortou dois. Bola na hora. Tira. Meu Deus, 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 meu Deus. Que milagre agora do Morumbi. Acabou. São Paulo na final da Copa do Brasil. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Muito obrigado, papai do céu, pelo esse belo evento. Que jogo, meu amigo. Começou o segundo tempo. Se prepara para as fontes e emoções. 45 minutos de muita tensão. Recebeu o Reinaldo aqui pela ponta esquerda. Que fez o lançamento, o Luizito tentou o chute e bateu. Pega na pontinha do dedo, goleirão. Pega tranquilo e calmo. Não, Luizito. Que chute horroroso, menino. Eu vou te ensinar como é que chuta. Encontrou espaço. Vai tentar o chute e cruzado. Bateu. Na trave. E bateu, o chute e cruzado do time do Grêmio. É, rapaz. O time do Grêmio vai crescendo nesse segundo tempo. O juizão vai consultar o VAR. É, rapaz. Parece que é lance. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. O juizão vai consultar o VAR. Vamos ver que fofoca é essa. É pênalti para o Flamengo. É pênalti. A torcida vai à loucura. Ai, meu Deus do céu. Arascaeda vai partir para a cobrança. Com muita fé no pé. Autorizou. Arascaeda batiu, bateu. Gol! 1x0 o Flamengo. Gol do Platinato. Iluminado Arascaeda. E a torcida do Megão vai à loucura. Que show. Que show. Quanta pinta o jogo. 20 fofoca aqui no Maracanã. 20 papo. 1x0 o Flamengo. A grande final da Copa do Brasil já está decidida. É Flamengo aqui no Rio. E São Paulo lá no São Paulo. Vai se preparando aí porque o bicho vai pegar essa final. Vai deixar você maluco, maluco, maluquinho. Eu vi. O bicho vai pegar. Então o São Paulo vai ter que abrir o olho. Que vai ser madeira do Rosarinha. Mas São Paulo também tem uma grande equipe. O futebol brasileiro que nos aguarda, irmão. Que vai ser uma grande final. Estou muito feliz também de estar fazendo essa dobradinha com o Ney Silva. Ney lá no São Paulo. E eu aqui no Rio. Ney, um forte abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Me ajude. Legal demais, Ney Silva. E a elegância do Z1.